Bom dia a todos, bonjour a todos e a todas. É um prazer enorme para mim dar início aos trabalhos dessa jornada de dois dias aqui no IEL, na Unicamp. É uma organização dessa jornada do Centro de Pesquisa Poemas, o nosso centro, do qual fazemos parte o professor Lauro, eu, a professora Susy Lagazzi, a professora Sheila Elias de Oliveira, a professora Ana Cláudia Ferreira Fernandes, os nossos pós-doutorandos, Guilherme Adorno, Fábio Ramos Barbosa, a Fernanda, o Carlos, Carlos Piovesani, Fernanda Castellano Rodrigues, da Universidade Federal de São Carlos, que estão conosco, todos os nossos estudantes. Então, é um prazer estar juntos aqui. Essa jornada é resultado de um convênio, de um acordo binacional com a Universidade de Paris 13, do lado de Paris 13, coordenado pela professora Marie-Anne Pavot, que, infelizmente, não pode vir, estava prevista a vinda dela, mas, por questões pessoais, não pode vir ao Brasil. E esse convênio deu lugar a esse seminário binacional de formação e pesquisa. Nós recebemos aqui a visita de colegas franceses da Universidade de Paris 13, da Universidade de Paris 3, pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, a professora Stephanie Payu, da Universidade de Lausanne, que eu vou apresentar a vocês amanhã. Então, eu acho que vamos ter dois dias de discussões muito produtivas e de um intercâmbio amistoso, gostoso, que eu espero que se continue no tempo. Essa vai ser a nossa primeira mesa. Eu dou as boas-vindas a todos os internautas que estão nos acompanhando online, que estão, dizer e reforçar que vocês podem encaminhar os seus comentários, as suas sugestões, pela internet, fazendo comentários na página onde vocês estão acessando a transmissão. Se quiserem deixar constância de quem é que está nos assistindo, nós vamos falar aqui para ficar registrado no nosso vídeo, quem nos acompanha, os colegas e os grupos de pesquisa que estão acompanhando a atividade. e, dessa forma, então, eu dou início à jornada com essa primeira mesa, com o professor Lauro Valdini e a professora Noemi Marinier. Eles mesmos vão se apresentar e, logo em seguida, vão fazer as suas falas. Então, um bom encontro para todos nós. E vamos lá. Obrigada a todos e todas por a organização da jornada e por a recepção Amiga Véu aqui em Unicamp. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou provar a falar português, mas eu vou também falar francês porque é a primeira vez que eu escrevi em português e não sei se vai ser bom. Obrigada. Nesta apresentação, eu vou falar da minha pesquisa de tese e, mais particularmente, de um aspecto da minha tese que talvez pode ser interessante para vocês, considerando a análise do discurso aqui no Brasil. Vou falar do cruzamento entre análise do discurso e estudos de gênero sobre a questão das formações discursivas. Na minha tese, eu desenvolvi o conceito de formação discursiva de sexo, gênero, sexualidade, cruzando teoria do discurso e estudos de gênero. E é isso que eu quero apresentar hoje. Por que eu precisei de um conceito de formação discursiva de sexo, gênero, sexualidade? Eu fiz minha tese sobre a questão da intersexualidade, mais precisamente sobre o discurso sobre as pessoas intersexuais. As pessoas intersexuais são pessoas que nascem com um sexo que não pode ser, com genitais, genitais que não pode ser, podem ser atribuídos macho ou fêmea. Essas pessoas, na infância e depois, sofrem tratamentos e operações medicais para fazê-los um sexo genitais que coincidem com a norma do binarismo do sexo, o que é considerado como a norma de um sexo de genitais macho ou fêmea. Em todo o mundo... Não, não. Em todo o mundo, desde os anos 1990, organizações ativistas foram criadas para lutar contra esses tratamentos e essas práticas que não são necessárias. A vida das crianças não está em perigo. É só uma questão de norma de gênero. Uma criança tem que ter genitais macho ou fêmea, segundo a norma dos médicos e dos pais. Estas organizações criticam isso. Não sei como é o ativismo aqui em Brasil. Se existe, se é importante. Nos Estados Unidos, na França, é bastante importante. Estas organizações criticam a dor das operações falando de mutilação, que elas consideram inútil. Os ativistas dizem que essas operações são feitas só para a norma. Só para respeitar o binarismo dos genitais, aliás, e do gênero. Na minha tese, eu trabalhei sobre vários discursos das pessoas intersexuais, discursos médicos, discursos dos pais e discursos militantes. Hoje, eu vou me focar sobre os discursos médicos, porque nesses discursos podemos ver uma ideologia do binarismo. e quero trabalhar sobre essa ideologia, a ideologia que produzia a evidência do binarismo dos genitales e da teosexualidade. Vou falar um pouco francês. Na minha tese, eu queria mostrar como se met em place discursivamente a evidência da binaridade do sexo, e como essa evidência é destabilizada, ou, ao contrário, reafirmer, nos discursos concernant a intersexuação. É um trabalho sobre os mecanismos discursivos da evidência do sexo e do gênero que eu queria fazer. Como vocês sabem bem, a evidência é uma noção que interessa muito a análise do discurso. É o centro da concepção do sujeito falando, que se considera na origem do seu discurso e o centro da concepção do sentido, o sentido transparente e monossêmico. Minha hipótese é que o conceito da evidência na teoria do discurso pode ser usado para pensar as evidências do sexo e do gênero. É que podemos pensar o sexo e o gênero como a ajuda do conceito de formação discursiva. É por isso que eu queria pensar uma formação discursiva de sexo, gênero, sexualidade. O problema é que os conceitos de formação discursiva, de interpelação, de interdiscurso, foram criados para pensar a classe, não para pensar o gênero, o sexo, o tomben, a raça, etc. Precisamos tomar cuidado quando fazemos mudanças teóricas. Precisamos pensar como integrar o gênero na uma teoria que nunca pensa isso. Penso que isso é possível, que é possível ao menos provar. Eu não vou lembrar as bases do conceito da formação discursiva, de interdiscurso, de préconstruir, porque eu penso que aqui, ao Brésil, ao invés da França, são as notas que vocês são muito familiares, com as quais vocês têm habito de trabalhar. Então, eu faço isso rapidamente. Os formos discursivos determinam o que pode e deve ser dito em uma formação ideológica. os sujeitos são interpelados no sentido de formação discursiva em posições subjetivas. E o interdiscurso constitui a matéria jamais dita, na formação discursiva, sob a forma do refoulement, o que criou um efeito. vocês conhecem essas noções bem melhor que na França, e não vou explicar mais. Por que eu penso que é possível integrar o gênero na teoria do discurso peixosiano? Primeiro, porque o conceito da interpretação de Althusser é usado no estudo de gênero, por exemplo, por Teresa Gilorettis. Ela diz, quando Althusser escreve que não são suas condições de existência reales, seu mundo real, que os homens se representam em ideologia, mas que é, antes de tudo, o rapporto a essas condições de existência que eles representam, ele também diz, exatamente, a meu avido, o funcionamento do gênero. Mais longe do texto de Althusser, a afirmação catégorica da qual a categoria de sujeito é constitutiva de toda ideologia que, em que toda ideologia tem como função, que ela definia, de constituir os individus concretos em sujeito. Se eu substituir gênero à ideologia, a afirmação funciona sempre, mas com um léger glissão em termos. O genre a por função, o que ele definiu, de constitui os individus concrets em tant que homens ou em tant que homens. O que é, antes de sermos, o que permite ver a relação que entretia o genre com a ideologia, e a compreendu como um effet de ideologia do genre. que é, antes de sermos, 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 que as catégories de homens e de homens são, elas também, que é, antes de sermos, 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 mas, que é, antes de sermos, en tout cas, l'idéologia do genre recrute os individus em homens e em femmes sobre o modo de l'évidência. Mas, il y a plus, uma das condições de possibilidade de l'interpellación do genre, é a evidência da binaridade do sexo. Tem, existe a evidência do binarismo do sexo, não só do binarismo do género. As mulheres têm genitaliais femeias, as homens têm genitaliais machos, isso é uma evidência primeira, incontestável, absoluta. A constituição do sujeito gendrado precisa da ideologia, da evidência do binarismo das genitalias. Tenho consciência que eu fiz um deslocamento importante. Na teoria de Peixot, o que é importante na interpelação e a constituição do sujeito falando. O sexo gênero do sujeito não é um problema. Mas algumas críticas foram feitas a essa concepção do sujeito, considerando que a teoria de Althusser foi totalizante demais. e o pensou na La Chloé Mouf e mas também a Stuart Hall. não conseguiu traduzir, mas vou ler em francês. E o pensou na minha vida. Ele parece mais o que os sujeitos não são posicionados para o chão das ideologia, para a única resolução dos processos inconscientes da infância. Eles são também por as formas discursivas de formas sociais específicas. Eles são situados diferentes quanto a diferentes espaços sociais. Obrigado. Eu me paru erronar de pensar que o processo de falar ou de ser um objeto de lhe enonciência seria identique ao que a indivíduo de falar em tant que individu genré, racializou, socialmente sexuado, na diversidade de sistemas representacionais ao sein de tel ou telha sociedade. Os mecanismos universeles de interpretação podem fornecer as condições generales necessárias do linguagem, mas é pura spéculação e simples alugação que dizer que eles fornecem as condições concretais suficiente para enuncer as ideologias históricamente específicas e diferenciadas. Então Stuart Hall mostra como o conceito de interpretação pode ser pensado em exibindo de sujeitismos multiples e contradictorias, consideradas em suas dimensões sociais e históricas, e então profondamente situadas. Hall propõe alors de se placer ao nível de formação ideológica, plutôt que ao nível de l'idéologia, para pensar l'interpellação dos sujeitos. Ele critica notamment a utilização abusiva da notion de interpretação e o problema de la conception anhistorique de celle-ci, e ele explica a dificuldade da redução dos mecanismos de interpretação à constituição de um sujeito parlante, para a luta da classe. O problema é a redução da interpretação ao sujeito falando, mas também o problema de uma ideologia anhistorica. Hall propõe de ficar no lugar das formações ideológicas mais que na ideologia, porque as formações ideológicas são mais localizadas socialmente e historicamente. Eu queria também dizer que nos últimos textos de Peixot tem a possibilidade de pensar esse tipo de deslocamento. E também no texto de Curtin e Marondin, que é o objeto para a análise do disco. Eles colocam o problema de uma interpellação inaugural, de uma interpellação que aconteceria de uma vez por todas, introduzendo o conceito de repeticão. Vocês conhecem bem esse texto. Prendre par trop sério l'illusion d'un moi, sujeito plein, ou rien ne cloche, voilà precisamente quelque chose qui cloche dans les vérités de la Palisse, c'est pécheu. E no texto de Curtin e Marondin, se l'on accepte que o discurso é uma das instâncias matéria de l'idéologia, nós definirons l'efficacia ideológica, não não por um processo de interpellação e identificação onde os sujeitos de denunciação se metamorfose em pessoa, mas como um processo de repetição mais ou menos reglada, polimorfe dans os discursos quotidiens, ritualizada de discursos de l'appareil, onde as palavras se prendem no lacis de reformulação, repetição sobre o modo de reconhecimento das enunciações e sobre o modo de mécunhação de interdiscursos. Eu não tenho tempo de desenvolver, mas não sei se vocês remarquem que é próximo da teoria de Butler, de l'interpellação, baseada sobre os princípios de l'itéração performativa. Não tenho tempo, mas sei se vocês vêm à convergência com a teoria do sujeito e da interpellação de Butler como conceito de l'itéração performativa. Também não tenho de explicar todas as articulações e teoricas que eu fiz, mas a partir de tudo isso e de esses pontos de convergência entre os textos tardifes de Pecheu, as études de genre, notamment. Eu tenho determinado o que poderia ser uma formação discursiva de sexo, genre e sexualidade. Então, qual é a formação discursiva de sexo e gênero e sexualidade? Eu tenho quatro aspectos da formação discursiva de sexo e gênero e sexualidade. Eu tenho uma formação discursiva de sexo e gênero e gênero e gênero e gênero e as formas discursivas de sexo e gênero e sexualidade. Agora, eu quero apresentar uma formação discursiva de sexo e gênero e sexualidade que eu mostrei na minha tese. Acho que a formação a mais importante, a mais componente é a formação discursiva de sexo e gênero e sexualidade médico-educacional. Acho que é a mais importante porque é nisso que as crianças intersexuais, mas todas as crianças, nascem e crescem, não nascemos feministas ou LGBT. Eu preciso que essa formação discursiva de sexo e gênero e gênero e gênero e gênero e gênero e gênero e gênero. Eu எனf Aboriginal dai gênero e gênero e gênero e gênero e gênero e gênero e fó OS E. Uso que ela aboiar o gênero e gênero e gênero e gênero e gênero. aos discursos médicos ou aos discursos de ceux que elevem, de ceux que elevem os filhos do sexo atípico. Ces discursos se matérializam também nas mídias, nas publicidades, nos forums de discussão, nos blogs. L'idée é de trabalhar sobre esses discursos médicos para fazer aparecer os mecanismos discursivos de essa formação discursiva de sexo-genre sexualidade, os effets sujeitos que ele charri, o interdiscurs que ele nos nourri, para entender como funciona a matérialização discursiva do sexo. Tem muitos aspectos dessa formação discursiva, e eu vou apresentar alguns que me parecem importantes. Tem nominalização e effets de incorporação, não sei como se diz, um chasmão. Mas vou apresentar outros aspectos, os mais importantes para mim, para entender a interpelação do sujeito de gênero, do sujeito gênerado. Podemos... O primeiro aspecto é a análise da palavra normal, normal, que eu encontrei muito nos artigos médicos. Normal e usada para descrever os órganos genitais. E eu vou ler... Então, o syndrome do TF, testiculo feminizante. Os malados têm um morpho feminino harmonioso. Eles apresentam um órgão genitais externo, sem ambiguidade, com um clitoris, grandes e pequenas lébis normais. O vagin é de profundidade variável, então que o utérus e os ovários são absentes. Mas também... Para normal e usada para falar das relações sexuais, a sexualidade. As mulheres, as mulheres com um syndrome RKH, que... Não, não, e o que é isso? Se apresentam habituellement com uma aménoridade primária e ou uma incapacidade de ter um relacionamento sexuais normais. L'anatomia dos órgãos genitais externo empêcha uma vida sexual normal. O que é um desenvolvimento normal e o sexo, as relações sexuais normais. Não é nunca definido no corpus. Aqui, eu acho que... Eu penso que normal é um adjetivo semânticamente vazio. Normal é um adjetivo creu sémanticamente. Son funcionamento em discos é d'être um appel a o remplir por o que foi definido préalablemente por um inter-discos, ou mesmo por um inter-discos, como a norma de algo, é para dizer, por outros discos, por um inter-discos. Normal não faz sentido que por apel a des discos e a des representações que préexistam a son utilisation e que circule de maneira tacite. Precisamente, l'inter-discos. On é bem face a um fenômeno de pré-construi ou de apel ao pré-discos, se usamos a notion de pavô, que renvoie a o que é o sexo normal, a a sexualidade normal. Aqui, a sexualidade normal e a heterosexualidade, claro, e a heterosexualidade penetrante. Não sei como se diz. Aqui é muito importante a questão da sexualidade e principalmente a questão da heterosexualidade. Se os sexos doivent ser assignados e operados para corresponder ao genre de assignación, é para manter a heterosexualidade obrigada. o que éramos a danger por existência de sexos intersexos, de sexos atypicos, não é apenas a dualidade homem-femme, mas também e, especialmente, a heterosexualidade. E a mostra a minha tese que é a heterosexualidade é a chave para entender a ideologia do sexo, do gênero. Podemos ver se é um discurso assim. Em período neonatal, a découverte de uma anomalia dos órgãos genitais externa impõe a assignação de um tipo de identidade social pela equipe médico-chirurgica e os pais, sem possibilidade de consulter o novo-né ou o filho. Toda a problémática reside no fato de l'annonce de uma telle patologia na nação aos pais, e a prisão em charge familiar à idade adulta. L'identidade social é muito importante para isso. L'identidade social de um indivíduo pode ser diferente de sua identidade sexual e comportamental. Orientação sexual. O que é uma identidade social diferenciada da identidade sexual e comportamental? O que significa? Que seria uma identidade similar? Cet énoncé n'a de sens que se considera um lien logico, um lien de equivalência entre sexualidade e genre. A sexualidade similar, semblável ao genre, a identidade social, é a heterosexualidade, a heterosexualidade predominante. C'est un dos elementos clés do funcionamento de esta formação discursiva de sexo, genre, sexualidade, médico-éducativa. Os indivíduos, eles são interpelados em sujeitos heterosexuais. Não sei como traduzir. Não é heterosexuel, é heterosexuê. A questão não é de saber se esses individus vão depois avoir des relations heterosexuelles, homosexuelles ou bisexuelles. Cet énoncé montre que dans la constitution même du sujet, dans son émergence, celui-ci est interpelé par l'hétérosexualité comme heterosexuel. C'est dans cette heterosexualité que les catégories d'hommes et de femmes, et surtout les sexes, dans leur matérialité, os genitaliais, trouvent leur sens. C'est assez proche de ce que dit Wittig. Uma outra coisa muito importante nesta formação discursiva é a contradição. Tem muitas contradições nos discursos que estudei, mas eu vou me concentrar sobre... E um enunciado de uma psicanalista. Ici, l'affect de honte est particulièrement important, à cause de l'amalgame que les parents ne peuvent s'empêcher de faire entre ambiguïté corporelle et sexualité déviante. Il y a confusion entre sexe biologique et orientation sexuelle, ce qui est un amalgame communément véhiculé dans l'espace socio-culturel. Le spectre de l'homosexualité, mais surtout de la transsexualité, hante les psychés. Ce qui est intéressant ici, c'est que... Ici, il y a une anaphore, et sexe et sexualité sont liés. Alors même que le psychologue a tenté de les délier. Dans la première partie de l'énoncé est critiqué l'amalgame entre sexualité, orientation sexuelle, et sexe, sexe biologique. Mais cet amalgame est reconduit par l'énonciateur lui-même quand il évoque le spectre de l'homosexualité, mais surtout de la transsexualité. Donc la confusion, l'amalgame qui est dénoncé, la confusion entre sexe et sexualité, est reconduit par l'énonciateur, lorsqu'il amalgame la transsexualité, à une orientation sexuelle, dans la reprise anaphorique. Le médecin fait un amalgame entre la transsexualité et la orientation sexuelle, en ce qu'il dit, avant de ne pas faire ce type d'amalgame. Et je vais montrer rapidement ces contradictions, mais je pense que ces contradictions sont très importantes, fondamentales. D'une part, elles servent à consolider la formation discursive de sexe-genre-sexualité et son interdiscours. Les contradictions ne remettent pas en question la formation discursive de sexe-genre-sexualité, telle que je l'ai décrite. Elles la solidifient. Les contradictions sont solidifiées à l'idéologie et à la différence du sexe-genre-sexualité et à l'héosexualité-sexualité-sexualité. Le fait que les sens des mots du sexe soient troubles, ambigus, fait partie du système de genre, qui redéfinit les mots et absorbe perpétuellement les contradictions, afin de préserver la différence des sexes et l'hétérosexualité obligatoire. Mais les contradictions, je pense, peuvent aussi être considérées comme des failles, des manques, dans lesquelles des discours de résistance peuvent s'engouffrer et se placer, se mettre. Dans ma tèse, je montre comment les associations et les activistes intersexes utilisent ces contradictions, ces faltes, ces failles, pour créer discours de résistance. Dans les autres formations discursives de sexe-genre-sexualité, comme les autres ideologies... Je pense que si on considère une formation discursive moins forte, moins structurante, que dans la théorie originale de Pécheux, on peut penser des résistances à partir des failles, à partir des failles. Et c'est pour ça que j'ai mis ces citations de Pécheux, de textes tardifs de Pécheux. « Saisir jusqu'au bout l'interpellation idéologique comme rituel suppose de reconnaître qu'il n'est pas de rituel sans faille, des faillances et fêlures. » On peut repérer les moments d'interprétation en tant qu'actes qui surgissent comme des prises de position, reconnues comme telles, c'est-à-dire comme des effets d'identification assumés et non pas déniés. Cela signifie ne plus limiter nos descriptions au discours où se lie une doctrine, que nous avons toujours décrite sur le modèle de la discipline, mais les consacrer à ce fouillis du discours et de pratiques discursives où les individus acceptent, biaisent ou résistent. C'est très important ça. Pour conclure, je pense que la articulation entre la théorie du genre et le concept de formation discursive est possible. Nous avons un désaccord avec la théorie du discours. Au niveau de la contradiation, des failles, c'est possible de penser aussi la force de l'ideologie et les possibilités de résistance, cruzant les études de gênero et la théorie du discours. Merci beaucoup. Merci. 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 Acho que nós vamos fazer, depois eu falo, aí a gente... Bom, obrigado, Numi, seu português está muito bom. Obrigada. Eu queria agradecer também a oportunidade de falar hoje. Bom, acho que todo mundo sabe como esse lugar de interlocução no Grupo Mulheres em Discurso tem sido importante para mim, pelo modo como me provoca, pelo modo como me faz ter que pensar e repensar questões que surgem no interior dos nossos debates, das nossas discussões. E hoje, bom, eu decidi falar um pouco livremente hoje, não preparei texto, em geral eu não faço isso, então pode ser meio desastroso, mas vamos ver. Mas eu quis falar um pouco da relação entre a análise do discurso e os estudos de gênero e a psicanálise. Na verdade, quando eu comecei a preparar o material, isso acontece bastante. A coisa acabou se direcionando mais para uma relação entre estudos de gênero e psicanálise, ou uma não-relação, mas que eu acho que a gente pode tentar antecipar que efeitos isso tem quando a gente pensa a análise do discurso. Mas eu parti da análise do discurso e uma coisa que tem me causado bastante inquietação nas nossas discussões no grupo, e já há até alguns trabalhos sobre isso, e na fala do Noemi isso, de certo modo, também apareceu, é como o discurso psicanalítico pode, em certa medida, se tornar um discurso normativo. É muito perigoso isso, a psicanálise não é esse o lugar dela, mas é muito fácil que a coisa derive para isso. E a psicanálise começa a falar de sexualidade de uma maneira que pode ser, a gente poderia dizer, pastoral ou normativa. Mas eu parti da seguinte questão, e vocês vão perceber que as questões que eu trago são um pouco problemáticas e eu não tentei resolver também, eu só quis apontar essas questões. E eu parti, primeiro slide, por favor, do que a gente poderia chamar que é a tríplice aliança, num certo momento, da teoria do Pechet, em que ele coloca em relação o materialismo histórico, a linguística e a teoria do discurso, e numa posição um tanto ambígua e, ao mesmo tempo, especial, a psicanálise, porque ela não aparece como um quarto termo, ela aparece como um termo que atravessa os outros três, e atravessa os outros três por conta de uma teoria do sujeito. Isso que me interessa, quer dizer, é a teoria do sujeito da psicanálise que atravessa esses outros três campos. Mas, nesse momento, em 1975, me parece que tem uma... Eu coloquei em negrito a palavra teoria, me interessou, nesse momento, ressaltar a teoria, quer dizer, você tem uma espécie de relação de ou adição, ou fricção, ou articulação entre teorias, quer dizer, essas teorias se friccionam, mas, de qualquer modo, a psicanálise aparece de um certo modo muito particular, quer dizer, ela atravessa ou ela fricciona todas as outras, por conta da sua teoria do sujeito. No slide seguinte, que a gente vai ver, em que aparece a questão da tripla acerção, não aparece mais a questão da teoria. Aparece uma outra coisa que me interessa. Mas, em primeiro lugar, o que me interessa é dizer... O Peixê vai ressaltar essa questão de um real. Um real da língua, um real da história, um real do inconsciente. E aí também tem um lugar, pelo menos para mim, um pouco enigmático, porque esses três, digamos, reais são, em seguida, articulados com o real. Uma relação problemática com o real. Mas, de qualquer modo, o que está posto aí, me parece, é uma certa rearticulação dos elementos todos, porque o que ele vai dizer é justamente que você não pode ter uma posição teórica que venha organizar isso, e que venha dar uma resposta nesse lugar. Então, nesse texto especificamente, eu acho que a questão importante é a questão dos pontos. Você tem um ponto ao final de cada afirmação, como se fosse algo que une e separa ao mesmo tempo. Como algo que põe em relação e faz a disjunção ao mesmo tempo. Então, acho que é um outro modo de pensar a relação da análise do discurso com o campo do real, dos reais. Como é que a gente poderia falar disso? Mas, de qualquer modo, ele vai considerar como falsa resposta toda a posição teórica que articule esses reais, que venha a responder nesse lugar, porque elas, na verdade, contornarão a materialidade do que está em jogo na língua. Então, tem a língua também nesse lugar em que, digamos, tudo isso comparece. E aí, em seguida, eu passo para Freud e para Lacan. Eu tenho me interessado muito em estudar, passei um pouco esse ano fazendo isso, estudar o que o Lacan chama de fórmulas da sexuação. E que, enfim, a gente vai estudando e vai tendo que se embrenhar num campo, por exemplo, que para mim é muito pouco familiar, que é o campo da lógica, etc. Mas o que me interessou discutir um pouco com vocês, hoje, primeiro, é uma posição, porque logo em seguida eu vou trazer a butter, é a posição do Freud, em um certo momento, em que ele vai dizer que aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma característica desconhecida. Que certamente não está na anatomia. Isso ele deixa claro. Certamente não está na anatomia. E ele vai dizer, estamos habituados a empregar masculino ou feminino também como qualidades mentais. E o que me interessa é o que vem em seguida. Isto é apenas ceder à anatomia ou às convenções. Porque me parece que aqui Freud, de maneira bastante paradoxal e complicada de compreender, ele se situa a uma posição que não é nem naturalista e nem culturalista. Quer dizer, ele recusa as duas posições. Tanto a posição naturalista quanto a posição culturalista. E o Lacan, no Seminário Saber do Psicanalista, vai dizer, de que é que eu falo? Ora, de nada além daquilo que chamamos em linguagem corrente homens e mulheres. Não sabemos nada de real sobre estes homens e mulheres, como tais, pois é disso que se trata. Não se trata de cães e cadelas. Trata-se realmente daqueles que pertencem a cada um dos sexos a partir do ser falante. Eu estou compreendendo que Lacan aqui tenta dar um pouco de consequência à característica desconhecida que aparece no Freud. Quer dizer, via lógica, ele procura compreender como é que nós podemos pertencer ou não a um sexo por sermos falantes, como derivação do fato de que nós somos falantes. Não há aí sequer uma sombra de psicologia. Homens e mulheres, isso é real. Bom, é claro que eu espero que vocês não me perguntem sobre esse ponto específico, porque, evidentemente, é muito enigmático o que Lacan está afirmando com o real. Mas, ao longo da obra dele, fica bastante evidente que, em geral, Lacan vai falar de real como alguma coisa que se revela ou que aparece em um impasse de formalização. Quer dizer, o real não é, por exemplo, uma exterioridade, o real não é empírico, o real é algo que só se dá a ver em um impasse de formalização. Por isso que, por exemplo, se poderia falar de real quando se trata de sintoma, porque o sintoma, quando não vai bem, seria um certo impasse de formalização que o sujeito pede que, digamos, se arrume. E aí, no próximo slide, me interessa muito o recurso que Freud faz, a invenção que Freud faz do conceito de pulsão, porque também é um conceito que não se situa nem no campo naturalista, nem no campo culturalista. É um conceito... O próprio Freud vai chamar de um conceito limítrofe. E Lacan diz o seguinte, a pulsão, tal como é construída por Freud, a partir da experiência do inconsciente, proíbe ao pensamento psicologizante esse recurso a um instinto com que ele mascara a sua ignorância, através da suposição de uma moral na natureza. Quer dizer, seria, então, o conceito de pulsão, junto com o de recalco, o de recalco eu não vou comentar, seria o conceito de pulsão, digamos assim, o ponto central do ataque da psicanálise. Um conceito que não é um conceito do campo da biologia, também não é um conceito que remete ao que a gente poderia chamar de construção cultural, o efeito da cultura, mas que claramente está ligado a ter que levar em conta a existência do significante, da relação do nosso corpo com isso que a gente pode chamar de campo do significante. Isso foi só para situar algumas coisas que estão balizando o modo como eu estou pensando. E aí, em seguida... Bom, essas são as famosas fórmulas da sexuação, onde Lacan chega. Eu não vou comentar isso. O que me interessa aqui é que, primeiro, o fato de que você tem três andares nas fórmulas, como se Lacan estivesse apontando. Por exemplo, a gente poderia... É uma das maneiras de ler as fórmulas da sexuação. No primeiro andar, você tem o aspecto do semblante, daquilo que se parece homem e mulher, e não tem mais do que isso. No segundo andar, uma certa relação com as modalidades de gozo. E no terceiro andar, de relação com a fantasia. O que me interessa aqui é que o modo como essa fórmula é construída, ela é paradoxal e contraditória. Como se Lacan estivesse tentando, como ele tinha feito outras vezes, através da formalização, chegar a um impasse. porque ele considera que nesse impasse alguma coisa de real vai se dar a ver, digamos assim. Então, essa fórmula não é para dizer, por exemplo, o que é um homem ou uma mulher. Essa fórmula é justamente para dizer qual é o impasse, qual é o ponto em que isso não funciona. Por isso que ela... Se você mostrar isso para um lógico, ela vai dizer que está tudo errado. Isso está errado. Mas é o modo como Lacan se apropria. Como se apropriou da linguística o seu modo, etc. Mas isso eu não vou comentar. Em seguida, eu já passo diretamente para Butler. Eu estou... Em geral, aparece nas conversas que eu tenho tido com colegas psicanalistas, analistas de discurso, etc., uma certa oposição entre Butler e psicanálise. Quer dizer, tem a teoria de gênero, especialmente com relação a Butler, e tem a psicanálise, a relação aí... é uma relação de oposição, etc. E eu queria, hoje com vocês, tentar, talvez apontar para uma certa convergência em um certo momento entre o pensamento de Butler e o pensamento psicanalítico. De qualquer modo, num primeiro momento, que é o momento do problema de gênero, vamos dizer assim, me interessa muito salientar isso que está no primeiro trecho. Quer dizer, o efeito do sexo como, por exemplo, algo que pertence à natureza, ou o organismo enquanto biológico, etc., e tal, é um efeito de discurso. Isso é um efeito de discurso que produz um pré-discursivo, como natureza. Aqui eu acho muito interessante o modo como a Butler se apropria da questão dos performativos, porque, como a Noemi mencionou, a questão da iteração performativa, ela introduz na reflexão sobre os performativos uma questão que acho que é bastante familiar para a gente danar o discurso, que é a questão do tempo. Porque a iteração performativa tem esse efeito de natureza. Ela produz, digamos assim, de certo modo, ela produz a natureza, a iteração performativa. Mas isso fica esquecido, e aí a natureza começa a funcionar como pré. Em seguida, me interessa o modo como ela está pensando o poder. E aí, mesmo no campo da análise do discurso, eu não sei em que medida isso pode ser integrado. É uma noção de poder bastante próxima do pensamento do Foucault, que o Peixê, em vários momentos, critica, às vezes mais contundentemente, às vezes menos. Mas o que me interessa é essa questão de que o sujeito jurídico ele é produzido, de um certo modo, por práticas de exclusão que não aparecem uma vez estabelecida a estrutura jurídica da política, para a polícia. O poder jurídico produz, inevitavelmente, o que alega meramente representar. Aqui tem uma questão que, sempre que eu leio, o que me remete ao Peixê, porque no anexo que Peixê faz ao semântico e discurso, ele mesmo se pergunta se ele não tinha feito uma relação um pouco direta demais entre o ego, ou o moá, e o sujeito jurídico. O que não é a mesma coisa que sujeito. Não sei se aqui, por exemplo, a gente também não está diante de uma certa relação dessa mesma natureza. Quer dizer, sujeito e sujeito jurídico começam a se equivaler. E, do ponto de vista tanto da psicanálise quanto da análise do discurso, eu acho que aí tem uma certa distinção que nós fazemos. E, em seguida, e que também me interessa pelo modo como o poder aparece, quer dizer, essa questão de que o poder, a resistência ao poder, quer dizer, essa subversão, ela é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédios das quais busca-se a emancipação. Então, você tem uma espécie de circuito um pouco fechado. O circuito é um pouco fechado. Quer dizer, a resistência se dá no interior mesmo daquela prática que produziu a categoria, por exemplo, a categoria mulheres. Do ponto de vista da análise do discurso, me parece que a questão da contradição fica um pouco elidida. Quer dizer, pensar como é que a questão da contradição poderia aparecer aqui. E, em seguida, ela vai falar da... Porque, de fato, tem uma questão aí, eu acho, na Judith Butter, entre a... É a questão do ser. A questão do ser. Claro, mas do ser, do ponto de vista da performance, se não de ontologia, etc. e tal. Mas o que me interessa é ela dizer que a ordem do ser, de um gênero, produz fracassos necessários. Uma variedade de configurações incoerentes que, em sua multiplicidade, excedem e desafiam a ordem pela qual foram geradas. Quer dizer, o próprio processo de produção de gênero produziria um fracasso, pela sua multiplicidade. Isso me interessa porque eu estou tentando pensar como é que, digamos, isso que aparece aqui como uma certa resistência poderia ser pensado tanto do lado da psicanálise quanto da análise do discurso. Mas, de qualquer maneira, até aqui, me parece que a questão da contradição e esse poder que aparece como uma espécie de circuito um pouco fechado mereceria uma atenção especial da nossa parte. Pode passar para o próximo, por favor? Há uma crítica feita por algumas filósofas, eu não sei se eu chamo de filósofas lacanianas, não sei se elas querem se chamar de filósofas lacanianas, são filósofas que usam muito Lacan. Há uma crítica muito forte feita ao trabalho da Butler, em que, ao mesmo... Uma crítica que se faz muito ao trabalho da Butler, por exemplo, vocês encontram isso muito frequentemente, é que ela só lê o Lacan até mais ou menos 1950 e pouco. As críticas da Butler são interessantes, mas é aquele Lacan, enfim, o Lacan já tinha revisto tudo isso. Essas críticas, eu acho críticas muito interessantes. Às vezes, eu não sei se eu não poderia dirigir essas críticas a mesma coisa. Estão falando da Butler, do Problemas de Gênero, mas a Butler escreveu um monte de coisa depois. Não sei se a crítica ainda é válida, etc. Mas, de qualquer modo, eu acho que essas críticas, elas situam o ponto onde a tensão ocorre. A Copièque tem um trabalho muito interessante que se chama Sexo e a Eutanásia da Razão, em que ela vai dizer, é verdade que, na Butler, você tem uma dessubstancialização disso que a gente poderia chamar de sexo, como tem na psicanálise. Ela vai considerar que, na psicanálise, essa dessubstancialização é muito mais radical. Porque o sexo, do ponto de vista psicanalítico, ele não é uma entidade incompleta. Quer dizer, você tem essa ordem de um certo fracasso, de uma certa configuração múltipla. Na psicanálise, seria uma entidade inteiramente vazia, ao qual não se pode atribuir nenhum predicado. Então, ela considera que, por exemplo, as fórmulas da sexuação do Lacan são mais subversivas do que, por exemplo, as teorias de gênero. E, em seguida, e esse é um ponto que me interessa bastante, ela vai fazer uma diferença entre a diferença sexual e outras diferenças, como, por exemplo, de raça, de classe ou étnica. E, para ela, tomada pela psicanálise, enquanto essas diferenças são inscritas no simbólico, a diferença sexual não é. Apenas a falha da sua inscrição é marcada no simbólico. Quer dizer, o próprio simbólico seria um efeito de uma falha da inscrição do sexual. A diferença sexual, em outras palavras, é real e não simbólica. Mais uma vez, a gente se encaminha para esse conceito de real, que pode parecer um tanto enigmático. Pode continuar. Aqui é um outro momento de uma crítica bastante severa. É um trabalho mais recente da Kopieck, em que ela faz uma crítica às teorias de gênero. Eu não traduzi a palavra neutered ali, porque, em inglês, ela pode dar esse efeito de neutralizado, enfraquecido, mas também é o que você usa para dizer que o animal foi castrado. Você diz que o animal foi castrado em um animal neutered. E ela diz assim, a categoria psicanalítica de diferença sexual foi, a partir dessa data, no meio da década de 80, considerada suspeita e largamente abandonada, em favor da categoria neutered de gênero. Sim, neutered. Eu insisto nisso porque é especificamente o sexo de diferença sexual que caiu quando esse termo foi substituído por gênero. A teoria de gênero realizou um grande feito. Ela removeu o sexo do sexo. Cessou-se de se perguntar o que é o sexo ou o que a sexualidade é. Aqui é interessante porque você tem, talvez, tradições um pouco distintas de pensar o sexual, em que, por exemplo, no pensamento lucaniano, ele está muito mais tomado por Batai, por Sade, por todos esses pensadores que atribuem ao sexo uma certa relação com aquilo que é maldito, e maldito nos dois sentidos, daquilo que não se pode dizer bem, aquilo só pode ser maldito, por isso que se inscreve a sua falha no simbólico. Mas o que me interessa aqui é justamente ressaltar se, quando nós falamos em gênero, em que lugar fica essa dimensão que a gente poderia chamar de erótica? Estou considerando como sinônimo chamar de erótico, chamar de maldita, chamar de um pouco inapreensível, etc. Bom, acho que basicamente era isso com relação a essa questão. A que me interessa, no trabalho da Butler, Desfazendo o Gênero, uma coisa que eu achei muito interessante é que ela é tomada pelo conselho de pulsão do Freud. A Butler é tomada pelo conselho de pulsão. E isso faz com que ela diga coisas sobre gênero um pouco distintas da que ela disse em problemas de gênero. Por exemplo, da maneira que entendo, a diferença sexual é o lugar em que a questão concernente à relação do biológico à cultural é colocada e recolocada, onde precisa ser colocada, mas não pode, estritamente falando, ser respondida. Quer dizer, essa dimensão de um limite se coloca. É entendido como um conceito limite. Diferença sexual tem dimensões psíquicas, somáticas e sociais que não se confundem uma com a outra, mas que nem por isso são finalmente distintas. Aqui, duas coisas me interessam. Uma é pensar, se falar em dimensões psíquicas, somáticas e sociais, a gente não corre o risco de uma certa filosofia da complementaridade, que Paul Henry, por exemplo, critica muito fortemente. Mas, ao mesmo tempo, me revela que, tomada pelo conceito de pulsão, a Butler começa a pensar a diferença sexual e a questão de gênero. Não simplesmente a questão de gênero, o sexo como pré-discursivo, mas a questão da diferença sexual. Que, aliás, isso é muito interessante. Lacan falava muito pouco de diferença sexual, ele falava de divisão. Ele usava muito a expressão de divisão sexual. Pode passar para o próximo. E aí continua Butler. Mas, talvez, a tarefa mais importante seja pensar nos debates sobre o corpo, seja pensar nos debates sobre o corpo, pois pode ou não ser verdade que a construção cultural apaga a diferença sexual e o processo corporal. Se a pulsão é a convergência da cultura e da biologia, eu não sei se o Freud ficaria muito feliz com essa relação. A pulsão como convergência de cultura e biologia. Mas é verdade que o Freud fala entre relacionamento somático e psíquico. É um conceito limite entre o somático e o psíquico. Parece que a pulsão mostra a possibilidade de um intercâmbio produtivo entre aqueles que falam em nome do corpo e aqueles que falam em nome da cultura. Quer dizer, o debate naturalismo e culturalismo. E se a diferença não é código para a normatividade heterossexual, então, certamente, precisa ser articulada para que a diferença seja entendida como aquela que perturbe a coerência de qualquer postulação de identidade. Quer dizer, aqui me parece que ela coloca a diferença sexual não simplesmente no campo do... Ah, bom, os efeitos da heteronormatividade. Aqui acho que a diferença sexual vai para um outro lugar. E um lugar que é aquele que desfaz identidades. Quer dizer, a diferença sexual tem como seu principal efeito impedir a produção de identidade. Pode continuar, por favor. Nós somos, até certo ponto, impulsionados pelo que não sabemos e não podemos saber. E essa pulsão é precisamente o que não é exclusivamente biológico nem cultural, mas sempre o local de sua convergência densa. Se eu sou sempre constituído por normas que não são minhas, então eu tenho que entender as formas em que a inconstituição ocorre. A encenação e a estruturação do afeto e do desejo são claramente uma maneira pelas quais normas se encaminham para o que mais me parece pertencer. O fato de ser outro para mim mesmo, precisamente no lugar onde eu espero ser eu mesmo, segue do fato de que a socialidade das normas ultrapassa meu início e meu desaparecimento, sustentando um campo de operação temporal e espacial que excede a minha autocompreensão. Aqui é muito interessante, porque nos dá muitos elementos, acho que tanto do ponto de vista da psicanálise como da análise do discurso, de que o pensamento da Butter possa ser produtivo e possa ser produtivo em uma via que não tem nada a ver com a questão identitária. Até com o contrário da questão identitária. Pode continuar, por favor. Segue-se, então, que até certo ponto a sexualidade nos estabelece como fora de nós mesmos. Nós somos motivados por um outro lugar cujo pleno significado e propósito não podemos estabelecer definitivamente. É uma afirmação que parece perigosamente próxima a certas afirmações do Lacan, por exemplo. Talvez a diferença seja que Lacan se dedique a mostrar essa impossibilidade muito mais de um ponto de vista lógico. Quer dizer, ele vai para a lógica para mostrar essa impossibilidade. E aí continua. Eu sou um gênero mesmo e eu tenho uma sexualidade? Ou é que o eu que deve ter seu gênero é desfeito por ser um gênero? Esse gênero vem sempre de uma fonte que está em outro lugar e é orientado para algo que está além de mim, constituído em uma socialidade da qual eu não sou totalmente autor. Se for assim, então o gênero desfaz o eu que é suposto ser ou ter seu gênero. E esse desfazer é parte do próprio significado e compreensão desse eu. Se eu reivindico ter uma sexualidade, então parece que existe uma sexualidade para se chamar de a minha própria, possuir como um atributo. Mas e se a sexualidade for o meio pelo qual eu sou despossuído? E aí se abrem as portas para pensar a relação em Butler e psicanálise, porque na psicanálise você só pode pensar a sexualidade como lugar da despossessão, o lugar que impede a proliferação de identidades. Então o que eu quis mostrar para vocês é que é fato que tem uma tensão, estou tentando mostrar essas coisas para pensar como é que na análise do discurso a gente pode ser afetado ou não por isso. É verdade que há uma tensão entre o trabalho da Judith Butler e, por exemplo, o trabalho do Lacan. Ao mesmo tempo, eu acho que há momentos em que uma articulação é possível. E o que eu estou tentando defender aqui com vocês hoje é que esse momento de articulação está ligado ao abandono de uma teoria da sexualidade, uma teoria do erotismo, que passe por uma produção identitária. Quer dizer, tomar a sexualidade como aquilo que é disruptivo sempre. A sexualidade é disrupção. A sexualidade é disrupção. A sexualidade não pertence ao campo do reconhecimento, porque no problema de gênero você pode pensar o gênero como reconhecimento, como uma certa teoria do reconhecimento. E, quando ela traz a pulsão agora, o campo do reconhecimento já se foi. Do modo como ela está trazendo a sexualidade, não é o campo mais do reconhecimento. Nem de mim comigo mesmo, quanto mais de mim para com os outros. Então, é isso que eu estou tentando ver, a possibilidade de articular. E aí, acho que acabou. Talvez tenha acabado. Tem mais? Não, isso eu não vou ler, não. E aí é a bibliografia. Eu acho que era basicamente isso, gente. São notas de um trabalho que eu estou fazendo nas discussões do Grupo Mulheres em Discurso. Enfim, acho que a gente pode conversar um pouco mais. Obrigado. Bom, obrigada, mesa, Noeminha, Lauro. Maravilhosa essas duas exposições. Eu acho que temos perguntas de quem está nos assistindo online. Eu vou ler as perguntas e aí fica aberto para o debate. Eu mesma também quero entrar no debate. Então... Quais são as perguntas? Oi, a Glória França, ela vai começar com uma seguinte pergunta. A Noemi analisou também discursos produzidos das pessoas intersexo? Sim. A questão é, estudo que eu estudo os discursos das pessoas intersexo? Sim. Só um minutinho, Noemi. Vamos fazer todas essas perguntas e depois, se vocês quiserem ir, aí o debate é grande demais, tá? A Glória, ela parabenizou a Noemi e ela fez um comentário dizendo que a sua apresentação e a sua tese tem no Brasil um interlocutor privilegiado por conta da sua pesquisa. E aí ela fez uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que acho que fica melhor. Noemi, você analisou também os discursos produzidos das pessoas intersexo? E ela falou assim que ela acredita que sim, pois ela acha que você analisou os fóruns de discussão. Nesse caso, você encontrou algum exemplo de identificação com a formação discursiva de sexo, gênero, sexualidade, nos discursos das pessoas intersexo? Então, foi essa a pergunta da Glória que está aqui para a gente. Acho que foi... Glória, é muito bom te escutar, mesmo que virtualmente. a Glória faz parte do grupo de Mulheres sem Discurso e sempre nos acompanha à distância quando não pode estar presente. Tem alguma pergunta aqui do público, agora presencial, não que está virtualmente nos acompanhando? Eu acho que vou deixar primeiro responder, depois eu faço um comentário geral, que eu fiquei muito provocada por essa mesa. Eu vou responder em francês, porque senão é difícil. Se precisar traduzir, eu posso tentar depois de ela falar. Sim, eu analiso também os discursos das pessoas intersexo, mas... Eu acho que é interessante, é que tem pessoas que vão se inscrever em outras formas discursivas de sexo, gênero, sexualidade, que vão refusar a identificação ao sujeito heterossexual. Meus colegas. Meus colegas estão aí, eu soubri, como isso que você mostra a gente. Mas é, eu soubri, eu soubri, eu soubri, eu soubri como você que não é, eu soubri, eu soubri, eu soubri, eu soubri... e ser um comentário, eu soubri que você... está sendo um comentário, eu soubri, eu soubri... eu soubri... minha tese de pessoas que dizem que os intersex, que não são eu, eu sou uma mulher, eu sou um verdadeiro homem, não se não fazer de prosélytismo para a transsexualidade ou homossexualidade, é um discurso extremamente normativo. Então, sim, há várias possibilidades de identificação subjetiva que se place em formas discursivas de sexo e de sexualidade diferentes. Eu não sei se eu respondi à questão da Glória. Mais algum comentário? Temos recebido mais algum comentário por internet, não? Eu gostaria de pensar em voz alta, porque eu gostei muito das duas apresentações, gostei muito do modo como o Noemi tem trabalhado a noção de formação discursiva, e também como tem pensado essa relação das identificações de gênero e a relação à formação discursiva. tem algumas questões que, justamente pelo fato de o nosso discurso ter se desenvolvido fortemente no Brasil, depois de que na França, sobretudo a Pechetiana, deixou de ser trabalhada com tanta força, e que nós temos trabalhado aqui com noções de resistência já incorporadas dentro da própria noção de interpelação, nós temos trabalhado com a questão da forma, como a formação discursiva falha internamente, produzindo diversas posições, e de uma forma não tão, digamos, como dizer, fixa como aparentemente aparece na apresentação. E a mesma questão da interpelação ideológica, pensada via Pechet, a partir, sim, do anexo número 3 e de outros textos deles, em relação sempre à formação ideológica e formação discursiva, dado que a ideologia geral é que é apresentada como histórica, mas não é essa ideologia que produz as identificações concretas que se dão nos processos históricos e discursivos. Então, tem algumas questões nas quais nós temos trabalhado pensando essa relação e pensando, sim, essa eficácia ideológica em relação a isso. E ali o que eu estava pensando, e aí que eu converso um pouco com Laura, eu gostei muito da tua exposição, porque, e eu quero muito te escutar, porque você está me ajudando a pensar, porque a questão é mais ou menos em relação ao ser sujeito ou não ser sujeito em relação à sexualidade. E eu tenho tentado pensar, e isso o grupo todo está pensando, é no discurso, então, sem se colocar diretamente a questão do sujeito, mais necessária para pensar a questão do sentido no discurso, e sem pensar necessariamente a questão do poder, isto é, a gente não pergunta pelo ser, mas eu pensando pelo discurso, e no nosso livro, eu acho que como resultado das discussões do grupo todo, a gente tem chegado provisoriamente, porque isso não tem muito como avançar, a pensar essa relação da interpelação, das identificações, nos dois movimentos da figura da interpelação, pensando no sujeito do discurso que propõe a Niorland. E, nesse caso, pensando uma relação possível com identificações de gênero nos dois movimentos. E isso é pura hipótese, e por isso o trabalho do Laura é tão interessante para mim, porque no primeiro momento, que a constituição do sujeito do discurso, por interpelação, ali o que a gente está colocando é que pensar uma interpelação gendrada teria a ver com as fórmulas da sexuação e com uma relação necessária com o corpo pensada a partir disso. O que dá um pouco, talvez, isso que você pontuou que não é mais uma identificação, mas a falha. Então, pensar em outro lugar para que não seja uma somatória de identificações possíveis. E isso traz uma discussão da própria noção de interseccionalidade e de consubstancialidade, que aparece nos estudos de gênero. Então, pensando a partir do discurso, se há posta uma relação com o corpo, que pode ser pensada via as fórmulas da sexuação, mas também todos os efeitos imaginários que isso vai produzir em termos de representação do corpo e a relação com a cultura, com a história, com os processos históricos, aí você tem uma questão para trabalhar. E eu acho que é interessante, porque a primeira Butler que você trouxe, ela sofreu críticas da própria, ou do próprio Beatriz Paul Preciado, e a questão era o corpo. Então, na noção de performance, a questão do corpo estava inicialmente pouco posta. E, no segundo momento do processo de interpelação, conforme a Aini propõe, é toda a relação que ali se põe com as estruturas de poder. Então, as instituições, enfim, e onde, no nosso trabalho, a gente tem tentado trabalhar a questão dos lugares de enunciação, lugar de fala e a própria performatividade. Só que ela já está tomada pelo processo, digamos, identificatório inicial, que seria aquele que já tem uma relação com esses fracassos que as fórmulas da sexuação estão tentando levar a pensar com essa relação com o corpo. Então, toda essa parte, para mim, é enigmática, porque eu não vou nem pensar sobre as fórmulas da sexuação, porque eu não tenho como fazer isso, mas você está fazendo muito bem. Então, mas pensar nessa questão, que o que a gente está tentando fazer é pensar, bom, como que você pode falar de um lugar de fala onde o reconhecimento seja falho? E isso cria um problema para a própria teoria da performatividade. Então, mas é o que a gente está querendo colocar. Se o lugar de fala não é todopoderoso, e se essa performance cria, sim, efeito sujeito e efeito de identificação, mas já está falho, porque não há só reconhecimento na constituição subjetiva, mas há desconhecimento e fracasso. Então, é justamente nesse segundo movimento da figura da interpelação que a gente está tentando pensar isso. Com uma possibilidade também de pensar esses movimentos todos, essas falhas que você apontou, enfim, no campo do discurso. Você vê que eu não estou tentando pensar no campo da psicanálise, porque eu não tenho condições de fazer isso mesmo. Nem estou dialogando no campo filosófico sobre o ser ou a identidade, tal como coloca a Butler. Mas no campo do discurso com que a gente produziu aqui, eu acho que tentar trabalhar um pouco mais nessa relação entre esses dois movimentos, essa relação com o corpo, como que ele entra tanto com o imaginário e reconhecimento como falha e fracasso nesse movimento, pode nos ajudar a pensar essa relação. Porque uma questão, e sem dúvida é muito produtiva, pensar na formação discursiva, sexo, gênero, e eu percebi que você falou no plural, então há várias. Uma que são mais normativas, outras que seriam de contra-identificação, que seriam aquelas que rejeitam. Mas a questão seria qual é a relação que se estabelece entre todas essas formações, sexo, gênero, seja as normativas prescriptivas, por um lado, seja as de contra-identificação pelo outro, mesmo considerando que elas sejam heterogêneas, e como que elas afetariam a constituição de uma subjetividade se a gente for fazer a pergunta pelo ser, e agora não pelo discurso. Então, só para colocar mais ou menos por onde a gente tem tentado andar, porque talvez essa relação com o corpo traga também uma possibilidade para pensar, por exemplo, eu estou pensando até em Zidamari sobre a questão racial, essa interpelação racializada, enfim, como trazer para o discurso isso. Porque se eu coloco uma formação discursiva sexo, gênero, na sua pluralidade, então são várias as normativas prescriptivas que produzem evidências e aquelas outras que permitiriam a subjetivação na resistência. Como que articulo isso com, por exemplo, questões raciais? Então, vou multiplicando as formações, isto é, como que eu trabalho essas coisas conjuntamente ao fazer análise discursiva. Eu acho que essa é a questão que nos persegue a todos, quando a gente pergunta pelo discurso, o que tem esse impacto sobre as questões que você está trazendo, que você pergunta pelo ser de fato, o que é o sujeito, se é uma possibilidade de compreender e como que isso é. Então, só para dizer que eu gostei muito, me fez pensar um monte de coisas, e eu gostaria que durasse o tempo todo essa mesa para a gente continuar discutindo. Eu não sei. Eu acho que eu posso comentar um pouco. Bom, é por isso que eu comecei comentando da nossa relação no interior do grupo, porque, de fato, são questões que vão surgindo e para as quais você não tem uma resposta pronta. E que, aliás, a pior resposta é aquela por integração. Então, eu só integro esse elemento novo no quadro, como se a teoria já tivesse até previsto, pela teoria, que aquilo em algum momento ia aparecer. Então, eu acho que no interior do grupo tem surgido várias tentativas de pensar essas questões, por exemplo, lugar de enunciação, a questão do sujeito gendrado, etc. Eu aqui tentei ir um pouco mais pela relação Buster-psicanálise, mas essas coisas afetam, quando eu estou pensando em termos de análise do discurso, e na direção do que a Mônica falou, se a gente pensa a teoria autosseriana, o modo como o Peixê retoma, etc., quer dizer, o que significaria a gente pensar que tem alguma coisa aí que não é do campo do reconhecimento? Que não é, não é do campo do reconhecimento. Nós não estamos falando de... Quando o outro ser vai dar o exemplo, tu és Pedro, eu reconheço, reconheço o grande outro. O que significa tentar pensar um lugar que não pode ser de reconhecimento? Que ele não pode, que não é... Ele não produz reconhecimento, esse lugar. É um desafio que a gente está, a gente está tentando pensar isso. E que está na própria definição do que seria a constituição do sujeito do discurso, que você tem reconhecimento e desconhecimento, você não tem reconhecimento sem desconhecimento posto ali. E que eu acho que o lugar onde fura qualquer teoria forte sobre performance, performatividade, lugar de fala, que fica muito ancorado ainda na potência, digamos, do reconhecimento, sem conceder a sobredeterminação por desconhecimento estrutural, que é necessário. E aqui, Mônica, eu não pude ressaltar, mas, por exemplo, mesmo no Desfazendo Gênero, o modo como esse fracasso e essa falha vai aparecendo, eu concordo, mas eu acho que, por exemplo, na análise do discurso, a gente já fala disso de um jeito mais interessante, porque ali é para ser... Ah, tem um problema com a multiplicidade. Se produz tanto que isso produz inevitavelmente um fracasso, etc. Então, eu acho que, pela via da contradição, pelo via como se pensa a questão da formação social, a gente já tem... Eu acho que tem elementos muito interessantes na Banta com relação, por exemplo, a essa questão da performatividade, que a gente poderia pensar junto. Mas eu acho que nós temos já um certo modo de pensar isso, talvez isso esteja ligado a uma filiação muito mais Foucaultiana, derridiana, da Butler, e o modo como o Pechet lida com isso, etc., e o modo como a gente tem pensado isso, em que o conceito de contradição é fundamental. O conceito de contradição é fundamental, quer dizer... Então, não sei, eu ia por uma... Porque a gente está pensando tudo isso junto, Mônica, agora, não são questões muito... E, do lado da psicanálise, o que me interessa nas fórmulas da sexuação, é justamente porque ela impede... Quer dizer, há uma diferença que seria, digamos assim, uma diferença fundante, e que você não pode simplesmente pôr do lado de outras diferenças. Tem diferença de raça, diferença ética, diferença de classe, como se fosse assim, eu posso fazer um elenco das diferenças. Do ponto de vista psicanalístico, você teria uma certa diferença que é fundante mesmo, e que é uma diferença que funda o sujeito também. Quer dizer, porque... Tanto não é no campo do reconhecimento, que se você vai mesmo lá no Freud, o importante não é que o menino um dia sabe que ele é menino. É o dia que ele descobre que tem alguma coisa que não se chama menino. E que ele não sabe o que é aquilo. Mas o efeito disso não é o efeito de... Ah, bom, vou lá descobrir o que é que... É que isso divide o sujeito. Porque ele não sabe também o que nele tem disso. Quer dizer, se abre essa coisa da alteridade, da pura alteridade. Então, eu acho que as fórmulas da inscrição me interessam mais por isso, como uma forma de falar dessa questão de uma alteridade absoluta, etc. Um que se divide em dois. Porque, senão, você tem dois confrontados. Exatamente. Esse que é o perigo de multiplicar as formações discursivas. Exatamente. Então, como que você tem uma produzindo a outra, inevitavelmente. Exatamente. Não, 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 não. Bien sûr, enfin, pour moi, c'est évident qu'il y a un problema dans ce que... Enfin, c'est pas vraiment un problema, mais qu'évidemment, si on rajoute des rapports sociaux et notamment la race, tout... Enfin, ça voudrait dire qu'il y aurait des formations discursives qui sont parallèles, en fait, les unes avec les autres, ce qui ne va pas, puisqu'elles devraient pouvoir tout prendre en compte, mais déjà, integrer le genre, j'ai trouvé que c'était difficile, alors, integrer encore... C'est ça qui est... qui est compliqué, mais en même temps, je pense quand même que si on limite la formation discursiva à la classe, c'est dommage, c'est dommage de limiter la formation discursiva à la classe, quoi. Nunca foi. Essa questão, talvez seja uma questão de compreensão da teoria, mas a formação discursiva nunca foi limitada à la classe. Eu acho que essa questão, a compreensão do que seria a produção da subjetividade por interpelação ideológica, eu acho que é ali que está o ponto diferente, de entrada, de compreensão na teoria. Mas eu acho superinteressante o que você está propondo, de pensar, porque, na verdade, você está mostrando todos esses temas sexogêneros como formação discursiva, e produzindo sentido, produzindo evidências e tudo mais. A minha pergunta dentro dessa relação seria, bom, você falou que essas formações discursivas são falhas, que elas são heterogêneas, mas você as confronta. Você teria uma formação sexogênero, normativa, que é principalmente médica, ou relacionada com esses lugares de prescrição, que seriam falhas, como você nos mostrou, mas você teria uma outra formação discursiva com aquela que poderia se produzir a identificação dos que resistem a essas categorias normalizantes. Então, eu queria compreender um pouco essa relação. A resistência à formação discursiva prescritiva estaria posta em uma outra formação antagônica. As duas tratando da questão sexogênero. Sim, sim. 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 E isso, é algo que eu não fui ter completamente pensada. Sim, sim. É isso aqui dentro das matrículas que eu estou mostrando. A partir do momento que você produz a discursos de resistência, há a criada de uma ideologia porque eu penso que tem uma ideologia do tipo e que tem uma ideologia LGBT, etc. É isso aqui. e ideologia que são mais émancipadas, mas são também ideologia. Eu guardo o ideia que não saiu de ideologia. Mas ele me parece que essa formação que eu mostro é primeira, e que depois, por um discursos de resistência, ele pode haver outras formagens discursivas que se criam, mas que são ainda mais 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 fragiles, e e em que, efetivamente, há posições subjetivas que são criadas. Eu penso a todos os movimentos, eu não sei se isso existe aqui no Brasil, de pessoas não binárias, que são, em fato, de discursos muito, 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 muito. Então, eu penso que, depois, podemos fazer uma cartografia de relação, mas, em meu opinião, há um problema também, na ideia de que haveria uma formação matricial, enfim, aquela que interpele os filhos na nação. Voilà, eu não sei se isso responde. Mônica, eu só ia fazer um comentário rápido, até com relação a uma questão que você vem desenvolvendo, que é essa questão dos objetos paradoxais, porque isso tem um efeito no modo como tudo isso está sendo pensado, e no modo como se pensa a formação discursiva. Porque, se você parte do princípio de que... Estou pensando lá quando o Peixê diz, olha, se a gente vai pensar esse jogo como uma espécie de jogo de panela de pressão, em que a ideologia dominada está impedida, e basta você tirar esse impedimento e ela... E o Peixê vai dizer, não, o problema é como a dominação se dá no interior dela mesma. E aí, para pensar a formação discursiva, é muito interessante, porque você tem que pensar todo... e a Mônica tem trabalho nessa direção, de pensar como essa formação discursiva é constantemente invadida, do ponto de vista sintático, léxico, etc., por saberes. Então, ela não é una... Ela nunca foi una. Não dá para pensar a formação discursiva assim. Isso é interessante, porque também para pensar a teoria da resistência é outra coisa. E a própria noção de sujeito. Exatamente. Porque aí tira da multiplicidade. Exatamente. Porque senão acaba fazendo uma espécie de cartografia das formações discursivas... Exatamente. ...em determinadas condições de produção. Exatamente. Mais alguma questão? Não? Então, obrigada por enquanto. Vamos almoçar. Eu convido a todos e todas para a parte da tarde, que nós temos duas mesas fantásticas com integrantes do Grupo Mulheres em Discurso e com os nossos interlocutores da Universidade de Paris III, de Paris III. Então, começamos às 14 horas, está na programação, as mesas da tarde. Isso. Então, e aqui nesse mesmo lugar, e para quem nos acompanha por internet, nesse mesmo bate-canal do YouTube. Até mais tarde. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.